João de Barro é um dos pássaros mais conhecidos e apreciados. Uma das principais razões é pelo fato de ser uma ave trabalhadora. Essa espécie tem a capacidade de construir o ninho com uma forma mais que peculiar, circular e com uma porta de entrada frontal. Com barro, esterco, palha e pequenos galhos, o macho e a fêmea trabalham juntos, de 20 a 30 dias para a construção do abrigo. Eles usam a moradia apenas uma vez na vida e depois a deixam para outros pássaros. Essa ave, símbolo da Argentina, pode ser encontrada também no Paraguai, no Uruguai e na Bolívia. Aqui no Brasil, o João de Barro prefere viver em áreas não florestadas. Outro fato curioso é que esse inteligente animal é dono de um canto que se assemelha a uma gargalhada. O primeiro som é emitido pelo macho e depois a fêmea responde. O casal costuma cantar nas horas mais quentes e claras do dia. Por isso, na região sul do país, o canto de um João de Barro é considerado um sinal de tempo bom. A fêmea costuma botar de 3 a 4 ovos. A gestação dela dura de 15 a 20 dias. Os filhotes são alimentados por um período de um mês e depois todos estão prontos para voar e partir. Esse pequeno pássaro de apenas 19 centímetros é realmente incrível. Dono de uma inteligência surpreendente. Ele nos dá uma aula de arquitetura e também de desprendimento. Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Te encontro no próximo vídeo. Até mais!